Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é PAD e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E dessa vez um jogo diferente, o jogo da vez é um jogo de Mobile Geometry Dash Agora deixa eu explicar o que aconteceu galera Eu gravei dois vídeos bonitinho pra vocês, só que daí deu problema aqui no programinha de gravação e eu perdi os arquivos Então vamos gravar de novo e vou fingir que é a primeira vez Vamos lá então As músicas desse jogo são sensacionais? Foi só falar Então pera aí, as músicas desse jogo galera, elas são sensacionais por quê? Porque elas gostam de... Nossa, as músicas gostam, boa Porque... Calma aí que tá frenético aqui Pronto, pronto, aproveitar que morri As músicas desse jogo elas são sensacionais porque elas acompanham a fase Tudo isso, todo esse bug só pra falar uma porrinha dessas Sensacional Vamos lá então Oh yeah Vamos nessa Alec Tô sentindo o poder aqui Tá, beleza Nave É... A nave é da parte mais fácil, velho Aqui é sensacional, né Ó, 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 ó Até dou uma zoada Puta que pariu Por que que eu fui zoar, velho Tava indo bem Bom Sem zoeiras Eu ainda vou fazer aquela manobra Vamos tirar uns rasantes da hora Tá, vamo lá Ó, ó, rasante Uuuu 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 Ó, 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 ó Sensacional Aqui é piloto da NASA, galera Opa Ó, tirei um fineco ali Vamo correndo, vamo lá Agora é a parte do mal Essa parte ali é do mal por que, galera? Por causa tem uns espinhos doidão Tipo esse daqui E que eles matam muito fácil Então Essa daqui não é uma parte Falei pra vocês que eu deram a parte do mal Cacete, véi Trinta anos de curso E eu erro uma dessa Vamo lá Uou Vamo lá Vamo nessa Sença Vamo, 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 vamo Só pulando Tá, agora é a parte do Do cão Pera, pera Pera, pera Tô viva Vem, 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 vem Agora nada me para Nada me para Não, velho Por que, véi Vamo Calma, 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 calma Calma Não quero jogar Magic Rush Não quero jogar Magic Rush Magic Rush é uma bosta Sei lá Também nunca joguei Vamo lá Tá, tá Oito é o número da sorte Por que que oito é o número da sorte? Porque é nessa rodada que eu vou passar Aquela ideia do set Lá Tudo Tudo conversa piada Não, por que que eu pulei? Não tinha por que pular Tinha Então por que que eu pulei? Puta que pariu Vamo segurar o palavrãozinho aqui Ai, ai, ai Não posso ficar falando tanta merda não no vídeo Vamo, 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 vamo Lá Oh, não pulei dessa vez Opa, já mudou a fada aqui E agora eu vou passar essa merda Vamo lá Ah, haha Oh, oh, oh Vamo, 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 vamo Ó, ó Pera, pera Por que que eu morri? Agora nada me para Porque agora eu não morro Aê Só fazerzinha gotosa Ó Eu suspeito que esses espinhos aqui embaixo Queiram me matar Podria Testar Mas não vou Puta que pariu Passei Falei que oito era o número da sorte Espero que seja oitava a vez Essa daí Senão perdeu o sentido E, bom Jogar bingo Vai ser aplicado pra minha avó Caralho Vamo lá Agora eu vou aproveitar que só tem um pouquinho de vídeo E eu vou fazer o dois O dois é o seguinte, galera A parada do dois É que assim Eu treinei tanto nesse dois Só por causa dessa música E o link, não O nome das músicas Vão tá todos na descrição Porque Essas músicas são fodas E vale a pena pra caramba ouvir Pra quem gosta de música eletrônica Essas coisas sensacionais E pra quem jogou o jogo Tipo Você vai ouvindo a música Só vai lembrando a vibe Por que que eu morri? Tava indo bem, véi Ó, aqui eu tô pulando Porque é trap, ó Joga pra cima Morri de propósito Essa fase é o seguinte, galera Eu não consigo ficar irritado nela Porque eu gosto da música Eu sempre dou uma treinadinha Antes do vídeo Porque Eu aprendo Mas esse daí Foi o bug lá Do vídeo Que eu perdi No meu computador Então vamos gravar Esse daqui E agora é sensacional Ouve só Para Para Por que, véi Fiquei curtindo a música Ah, véi Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Para de morrer Vamos fazer o seguinte Eu jogo E vocês curtem a música Eu acho melhor Porque aí eu passo da fase Posso Posso parar um pouco Posso não explodir Não ter um infarto aqui E vocês curtem a música Então vamos lá Vamos Vamos Só vamos Só vamos Só vamos Já deve ter dito umas dez vezes Vem, vamos lá Agora Só vamos Só vamos Não Mano Não era para pular Vem E eu pulei Não aguento mais isso Vem Calma, calma, calma Você só morreu sete vezes Vamos 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 lá Só vamos Ó Ó Olha a ligeiridade Mano, essa música Ela é Nossa senhora Esse trecho da música aqui Não dá nem para concentrar Véi Vamos Quase morri Ó Opa Opa Não desconcentre Não desconcentre Porque Puta que pariu Tava no finalzinho Tava no finalzinho Véi Tava no finalzinho Finalzinho Voltava um peidinho Da fase O que que aconteceu aqui Tá abrindo Porra Não quero Comprar Bingo Parou Parou Vamos lá Olha aí Oito é o número da short Sensacional Vamos lá Vamos lá Nossa Tô morrendo O que que aconteceu Nove é o número da sorte Porque se oito foi da primeira Nove é o da segunda Oito depois vem o que? Nove Por que que eu não pulei? Dez Dez por que? Dez é par Divisiveu por dois Por cinco É bastante coisa Então a gente passa na dez Tá Foco 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 Não Não Pera aí Onze minutos de vídeo Mais ou menos Pelo menos aqui na gravação Onze tentativas Iluminati existe E a gente vai lá Caralho Chegou a mensagem Vibro essa merda Não Por que eu tô fazendo isso Comigo A única coisa Que essa fase Tem que salva É a música Sensacional Então Então vamo lá Vamo Tem que ser agora Vai Foca Tchau 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 Puta que pariu Passamos Véio Devo ter dado um berro Desculpa Pra quem tava de headphone Desculpa aí Bom Mas seguinte Seguinte Vou deixar nesse vídeo Obrigado Posso falar Meu vídeo Eu cliquei errado Volta 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 Caralho Boa Seguinte Fizemos essa E fizemos essa A próxima Que essa daqui Eu nunca completei Porque a última vez Que eu tentei Eu fiquei meio puto Por quê Porque ela é meio irritante Sabe Então é o seguinte Eu vou Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Se quiserem ver Eu fazendo a 3 Aqui em vídeo Deixem um like Deixem nos comentários Como vocês preferirem Beleza É isso aí Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Tudo mais E Falows Tudo mais E Falows